Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a Live Game Joialli. Meu nome é Rebeca Ferrari. Pra você que tá aqui pela primeira vez com a gente, eu sou a Rebeca, eu fui a ganhadora do concurso Joialli Fashion Vlogger 2 e agora aqui eu apresento as Live Games pra vocês. Então, você aí, que ainda não me segue, tô de olho em você, inclusive, esse é o momento que você anota aí no Instagram pra me seguir depois, hein? Arroba Rebeca Ferrari com dois is no final, tá bom? E hoje, gente, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar aqui o meu look pra vocês. Olha só que lindo, a introdução foca bastante porque tá um arraso. Esse vestido perfeito aqui da Joialli em recortes, nova coleção pra vocês. Olha os recortes que ele tem, todo detalhado na manguinha, aqui no decote, olha, muito lindo. Tem um babado aqui no barrado, perfeito, gente. E tá disponível, inclusive, você que quer ser uma revendedora Joialli, você pode acessar o site joiali.com.br barra zap. Lá você encontra todas as informações pra ser uma revendedora Joialli. E a gente tem também a loja física, que fica aqui em São Paulo, no Brás, Rua Maria Marcolina 575. E produção... Vocês tão sentindo esse cheirinho? Eu tô sentindo cheiro de prêmio, gente. Hoje a gente tá aqui pra dar vários prêmios pra vocês. Então você que tá aí preparada pra participar aqui da live com a gente, já separe o fone de ouvido, pegue o celular da mãe, do pai, do marido, pra você poder participar aqui com a gente. Eu quero lembrar vocês dos prêmios da noite, né? O primeiro aqui, ó, a gente tem um kit da Joialli, que é o kit do evento Joialli, hoje no Blogger 3. Aqui, olha, eu tenho o blog de notas. Olha que lindo. Cheio de páginas pra vocês preencherem. Tem a caneta também do concurso. Tudo personalizado. A squeeze, ó. Tem a sacola também, ó, a produção pegou aqui pra mim. A sacola também, que vem o kit completo pra você. E também tem o par de ingressos pro evento. Agora, nesse fim de semana, acontece o evento em Goiânia, como aconteceu em Recife. Então a gente também está dando um par de ingressos pra esse evento, que vai ser maravilhoso. É uma oportunidade única pra você. Tem palestra da Paula Santana, palestra do André. E também tem a T-shirt, que é o terceiro prêmio. É a T-shirt de Milão. Vocês já viram aqui na live das outras vezes. E eu gosto sempre de lembrar aqui pra vocês que a T-shirt é uma peça... Vale como uma peça de Joiânia pra você que quer participar do concurso de Joiânia Fashion Vlogger 3. Então com ela você monta suas traduções e fica lindo, tá gente? Ah, e pra você aqui que quer participar da live game comigo, é bem simples. Toda quinta-feira a gente está aqui a partir das 7h30. Às vezes eu estava um atrasadinho, mas vocês entendem, né? Então toda quinta-feira, a partir das 7h30, a Joiânia posta nos stories dele uma caixinha de perguntas pra você deixar o seu número com o DVD. E também você posta no seu feed o banner da live e marca Joiânia Game. Assim você já está participando com a gente, não é só esperar a gente te chamar. Então vamos aqui já relembrar os games da noite? Deixa eu sentar aqui. Aqui, olha, a gente tem a nossa roleta. Tem o jogo da sacola de surpresa, tem o jogo da forca, o jogo das sombras. E o que seria o jogo das garrafas? É um jogo novo que me envolve, tá? É um jogo de minhas emoções, vocês vão entender quando eu vou mostrar pra vocês. Mas tá muito legal. E eu acho que a gente já tem aqui uma participante, produção, é isso? Então, ó, a gente vai em contato com ela. Vamos ver se ela vai ligar aqui pra gente, né? Ó lá, e o nosso telefone tocando, né? Vamos atender. Alô? 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 Quem fala? Alô? Você tá muito bem? Estou. Com quem eu falo? Com a Noemi. Noemi, seja bem-vinda aqui ao Live Games. Tá animada pra participar com a gente? Obrigada, estou. Ah, que bom. E fala pra mim, de onde que você é? Estou de São Paulo. De São Paulo, que legal. Você tá preparada aqui ou você já conhece os games? Noemi? Eu? Você já conhece os nossos games? Sim. E você sabe qual é a frase mágica pra gente começar? Roda a roleta, Rebeca. Então, vamos lá. Vamos rodar a roleta pra ver qual prêmio a Noemi... Qual prêmio? Qual game a Noemi vai participar aqui com a gente. Vamos ver. Olha, já vamos estrear. Lembra que eu falei pra vocês? Tá aí o jogo das garrafas, que agora é o jogo da Rebeca aqui no caso. Cadê a produção? Palmas pra mim, por favor. Obrigada. Obrigada. Então, Noemi, o jogo de hoje... Você tá conseguindo me ver? Ou você tá só me ouvindo? Não, eu tô te vendo, mas tá trazendo um pouquinho. Tá. Mas o jogo de hoje é bem simples, tá bom? Então, fizeram o jogo das garrafas, então você escolheu um número de 1 a 8. Agora é o jogo da Rebeca, que... Então, eu tenho 8 fotos minhas. Não sei se você tá conseguindo ver agora, a profissão vai tentar tocar aí pra você. E cada foto minha é uma emoção diferente, que você vai escolher uma dessas fotos. E em uma dessas fotos tem o prêmio. Então, aqui a gente tem a Rebeca apaixonada, Rebeca feliz, Rebeca triste, zangada, chorando, dormindo, assustada e pensativa. Você escolhe um desses. Qual você acha que tá o seu prêmio atrás? Pessoal aí de casa, vocês estão livres pra comentar aí o que vocês acham. Escolher uma das minhas emoções. Vamos ver se vocês acertam também. Enquanto isso, a Noemi, pensa aí qual que ela vai escolher. Pensativa. Pensativa? Pensativa, tem certeza? Sim. Vamos ver, né? Vamos revelar aqui se a Noemi acertou. Infelizmente, não é o próximo. Que pena. Mas, numa próxima, você participa aqui com a gente, tá bom? Um beijo pra você. Beijo. A gente continua aqui, gente. Infelizmente, a Noemi não acertou. E a gente tem o nosso jogo aqui pro pessoal de casa. Vocês que estão sempre aí comentando, sempre participando com a gente. O quem é ela? Gente, eu acho muito engraçado. Porque a produção coloca aqui, ó, todas essas figurinhas em cima da foto de alguma influencer ou mulher que trabalha com a Joiai. Então, o que você tem que fazer agora é comentar aí quem vocês acham que tá aqui por trás de todas essas figurinhas. Tá bem escondida, hein? Tem gente que eu... Depois eu olho sempre os comentários. Gente, tem gente que acerta de primeira toda vez. Eu fico chocada. Por quê? Eu não tenho ideia de quem é a pessoa que tá por trás. Mas eu quero ver os comentários de vocês, hein? Então, falem pra mim. Quem vocês acham que tá aqui por trás dessas figurinhas? No decorrer da live, a gente vai tirando uma figurinha ou outra pra ver se facilita alguma coisa. Eu acho que dessa vez a produção deixou mais difícil ainda. A gente já tem a nossa próxima participante. Então, vamos... Ó, falando nela. Vamos atender aqui a ligação. Alô? Alô! Com quem eu falo? Ai, meu Deus! Qual foi a batalha? Qual foi a batalha? Qual foi o escândalo, né, amiga? Aí! Palmas pra ela. Ai, que chique! Teve palminha! Já aconteceu animada. Fala, fala pra mim. De onde que você é? Eu sou de Jarapongas, Paraná, amiga. Paraná. Isso aqui é do sumo. Sim. É o escândalo. E você tá... Nem preciso perguntar, mas você tá animada aqui pra participar com a gente? Em nome de Jesus! Glória a Deus! Que ótimo! Então, acho que vocês já sabem. Qual a frase mágica pra gente poder começar? Ai, roda a roleta, Rebeca. Então, vamos rodar a roleta. Vamos ver qual jogo a tua batalha vai participar aqui com a gente. Você tá com dois... Capricha, hein? Não, eu só tô com... Ah, não tem problema. Toda semana eu fico com dois. Menos visual, tá bom? Beleza. Vai, 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 vai. Ai, tô ansiosa, gente. É muito estranho ficar aqui sem ver. É normal, é normal. Tudo bem. E foi o jogo da Rebeca da Motivas. Que a gente mudou. Vamos colocar aqui... Você já tava assistindo antes, tá? Tô o quê, amiga? Você tava assistindo a live antes? Eu tava, eu tava aqui torcendo. Eu já vi essas carinhas lá, lindas, maravilhosas. Esse é o seu jogo, que você vai participar agora. Você vai ter que escolher pra mim, ó. Ainda tem. A Rebeca apaixonada, feliz, triste, zangada, chorando, dormindo ou assustada. Qual você acha que tá o seu prêmio atrás? Sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus. Ele mostra a atenção. Vê aí se o pessoal de casa, comenta aí, dá palpite aí pra Fá. Ajuda ela nos comentários aí. Qual vocês acham que tem o prêmio pra Fá? Eu vou na apaixonada. Oh, na Rebeca apaixonada. Ai, que dica. Ai, meu Deus. Que desespero isso, gente. Tá certo a decisão, Fá. Não me faz essa pergunta, amiga. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas tá bom. Vai essa daí mesmo. Seja o que Deus quiser. Fai do céu. Vai na frente. Guia os meus passos. Em nome de Jesus, amém. Se ela acertou ou não. Vamos ver. Ah, infelizmente não estava apaixonada, Fá. Você não estava apaixonada. Não tem problema. A gente continua alegre e servindo a Jesus em nome do Pai. É isso. Ah, que pena. Mas, ó, vai ter outras oportunidades. Foi um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Um beijão pra você. O prazer foi meu. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. E a gente continua aqui na live. A Fá, infelizmente, não acertou. E vamos voltar aqui pro nosso game especial pro pessoal de casa. O Quem é Ela? Nesse game, vocês falando ali, quem vocês acham que tá aqui por trás das figurinhas? Então, olha, a gente tem bastante figurinhas. Tá bem, assim, camuflada a pessoa. Pode até ser eu, quem sabe. Mas, agora que a gente já tinha mostrado pra vocês, a gente vai tirar uma figurinha. E vamos tirar as orelhas, produção. A gente vai tirar aqui as orelhas pra vocês. Vamos ver se vai facilitar alguma coisa. E eu quero ver os comentários, hein? Quem vocês acham que é a pessoa aqui por trás. Vai, tira a orelha. Ajudou? Ajudou ou não? Não sei. Não sei, né, quem é? Não tem palpite. Sempre que eu fico pensando, será que só eu não tenho? Vocês, gente, não sei o que conhecer. Mas quero ver os comentários do pessoal de casa. Vocês que estão assistindo, vocês são espertos, que eu sei. E a Joiali aqui, eu nunca coloco alguém... Quer dizer, sempre coloco alguém que tá aparecendo no feed. Então, vocês que são seguidores de Joiali, estão sempre acompanhando todas as postagens. Não tem como não acertar, tá bom? Acho que a gente já tem a próxima participante. Vamos esperar a ligação dela. Nunca caiu os telefones. Vamos ouvir aqui. Alô? Alô? Quem fala? Euzane. Euzane. Seja bem-vinda. Isso. Tudo bom, Rebeca? Você tá animada pra participar aqui com a gente da live? Sim, sim. Eu tô chegando agora em casa. Deu super certo. Você tá me vendo ou tá só me ouvindo? Tô só te ouvindo. Tá, não tem problema. A gente vai fazer um jogo menos visual. Mas fala pra mim, de onde que você é? De Terezinha, Piauí. De Piauí. Que legal. Você sabe qual é a frase mágica pra gente começar aqui? Sim, sim. Então, fala aí pra mim. Roda a roleta, Rebeca. Então, vamos rodar a roleta aqui e ver qual jogo a Alôsane vai participar aqui com a gente. Vamos ver. Olha, gente. Só tá tanto eu aqui no jogo de hoje, hein? Euzane, a gente tá com um jogo novo aqui no nosso clima de hoje. Você tava assistindo a live antes? Não, não. Não tava, que eu cheguei nesse segundo. Então, ao invés do jogo das garrafas, a gente tem aqui o jogo da Rebeca. Tem aqui, duas pessoas já participaram e não acertaram. A gente tem aqui ainda seis fotos minhas e você tem que escolher uma dessas fotos que você acha que tá o seu prêmio atrás. É bem parecido com o jogo das garrafas. Só que agora, em vez do número, você vai escolher a Rebeca feliz, triste, zangada, chorando, dormindo ou assustada. Você escolhe uma dessas que você acha que tem o seu prêmio atrás. Ai, repete quais são as Rebecas. Olha, tem a feliz, triste, zangada, chorando, dormindo e assustada. Ah, eu quero dormindo. Dormindo? Tá. Isso. Então, a gente vai abrir aqui a foto dormindo, que eu adoro. Muito bom. Eu vou abrir aqui e ver se você acertou. Infelizmente, não acertou, Elzani. Que pena. Que pena. Não tava lá dormindo. Não foi dessa vez, mas quem sabe numa próxima vez, tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijo, amor. Tchau, beijo, amor. E, infelizmente, ela não acertou, gente. A gente continua aqui com os games. Preparem aí seus celulares, pôneis de ouvido pra você. Quem sabe você é a nossa próxima participante aqui da live. E, continuando aqui o nosso jogo Quem é Ela, pro pessoal de casa. A gente já tirou uma orelha. Tem aqui ainda várias figurinhas. E eu quero saber se vocês sabem quem é a pessoa aqui que tá por trás de toda essa montagem de figurinhas aqui. Então, comentem aí quem é ela, quem vocês acham que é. Depois eu vou olhar pra ver quem tá acertando, hein? Tem gente que é bem esperta. E acerta logo de primeira. A gente vai tirar mais alguma figurinha. Que tal se a gente tirar o espelho? Dessa vez, ela tá até segurando o espelho, gente. Falei que a Joely caprichou nessa montagem. Vamos tirar esse espelho pra ver se facilita alguma coisa aí, né? Olha, a Sandriélia falou que é a Vanessa. E aí, vocês reconhecem essa mão? Gente, vamos atender aqui. Alô? Oi! Alô, Viviane. Viviane, seja bem-vinda aqui. Alô, alguém. Ai, obrigada. Fala pra mim, de onde que você é? Ibi, Caraí, Bahia. Bahia. Isso. Que legal. Fala pra mim, você tá animada pra participar aqui com a gente? Muito, muito, muito. Tô suando frio. É uma animação. E você já assistiu a outra, sabe como funcionam nossos games? Sim. Ah, que bom. Então, fala pra mim a frase mágica pra gente poder começar. Roda, roleta, Rebeca. Muito bem. Vamos rodar aqui a roleta. Você tá me vendo ou tá só me ouvindo? Tô. Tô vendo. Ai, que bom. Então, podemos fazer todos os games. E caiu o jogo da Rebeca, gente. Tá um arraso hoje esse jogo. Você tava assistindo a live antes? Tava, com certeza. Não pego. A pessoa cheia de emoções viu que três já foram escolhidas e não estava. Então, sobrou aqui a Rebeca feliz, Rebeca triste, zangada, chorando e assustada. Qual dessas você acha que tem o seu prêmio atrás? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. A triste. A triste. Gente, tá tão acolhida da pessoa. Então, vamos abrir aqui a Rebeca triste e ver se ela acertou. Triste mesmo. Infelizmente, não estava. Mas, quem sabe, numa próxima. Tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo, tá? Um beijo pra você. Tá bom, obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Gente, tá difícil esse jogo, hein? E voltamos aqui pro nosso Quem é Ela. A gente já tirou aqui orelhas. Tiramos até um espelho que estava aqui numa pessoa. E eu quero saber de vocês que estão aí em casa, quem vocês acham que está aqui por trás dessas figurinhas. A gente vai tirar aqui a blusa. Vamos ver. E aí, gente? Vocês reconhecem essa blusa? Essa camisa, o vestido, não sei. Não sei ainda, gente. Quem é? Falaram dentro das campas, a ola, quem sabe. Vamos ver depois. Acho que a gente já tem aqui a próxima participante. Depois a gente volta no Quem é Ela. Vamos esperar a ligação. Vamos responder aqui. Alô? Alô? Quem fala? Cris Vânia. Cris Vânia, seja bem-vinda ao Live Gaming. Fala pra mim, de onde que você é? Sou do Ceará. Do Ceará. Que legal. Fala pra mim, você está animada aqui pra participar da Live Gaming? Oi? Você está animada aqui pra participar dos games com a gente? Estou sim. Que bom. E você está me assistindo? Você está com dois celulares ou um só? Só um, mas eu estou conseguindo ver. Ah, tá. Então tudo bem. Você sabe qual é a frase mágica pra gente começar? Sei que sim. Então fala pra mim. Roda a roleta, Rebeca. Vamos rodar a roleta, então. Vamos ver qual jogo a Cris Vânia vai participar aqui com a gente. Vamos ver. E foi o jogo da forca. Cris, você está conseguindo ver mesmo? Não, não foi. Eu não escutei, não. Você está conseguindo me ver? Não, qual foi o jogo? Foi o jogo da forca. Mas se você não está conseguindo ver, a gente vai rodar de novo, tá bom? Tá, obrigada. Esse é bem visual. Então vamos ver qual vai ser o game que ela vai participar. E foi o jogo da Rebeca, para garrafas, mas é o jogo da Rebeca, tá? Então, aqui, Cris, você vai escolher. Ainda tem quatro fotos, que é a Rebeca feliz, zangada, chorando e assustada. Você vai falar para mim qual você acha que é a foto que tem o seu prêmio atrás. A Rebeca feliz. A feliz? Então, a gente vai abrir aqui para ver se você acertou. Você tem certeza? Você tem certeza, é feliz mesmo? A gente sempre que pergunta, a pessoa dá uma avanciada. Então, vamos na feliz. Vamos abrir aqui e ver se a Crisvani acertou. Infelizmente, não estava... Gente, está difícil hoje ir assim, hein? Infelizmente, não estava na feliz, tá bom, Crisvani? Mas foi um prazer ter você aqui comigo. Um beijão para você. Tchau, obrigada. Vamos tirar mais uma figurinha para ver se facilita mais? Vamos ver o que a gente vai tirar agora. Vamos tirar os óculos. Já vamos revelar. Vamos ver se vai facilitar. Pode tirar a cor só. Ah, mas a gente está de óculos por baixo também. E agora? Tiramos o óculos e na foto tem óculos. Comentem aí quem vocês acham que é, se facilitou ou não. Depois a gente volta nesse game, tá bom? Vamos aguardar aqui mais uma ligação. Vamos atender. Vê quem é a nossa participante. Alô? Oi? Quem faz a ligação? Alô? Alô? É a Viviane. Viviane? Viviane, abaixa um pouquinho o volume do... Eu acho que você está me assistindo também. Então, abaixa um pouquinho o volume da live e me escuta pelo telefone. Eu não posso falar isso. Tá bom. De onde que você é? Itajaí e Santa Catarina. De Santa Catarina. Que legal. Seja bem-vinda. Você está animada para participar com a gente? Oi? Tá animada aqui para participar dos games? Sim, com certeza. Você sabe qual é a animação que conta aqui, tá bom? E fala pra mim. Você está com dois celulares, então? Sim. Tá bem. Você sabe qual é a frase mágica para a gente poder começar? Não entendi. Você sabe qual é a frase mágica para a gente poder começar? A frase mágica? É. Roda a roleta, Rebeca. Muito bem. Vamos rodar aqui a roleta e ver qual game a Viviane vai participar aqui com a gente. Vamos ver o que vai cair. Estou polvinando. Foi o jogo da forca. Você já brincou de jogo da forca antes, Viviane? Não, nem uma vez. Estava doida para participar. Nossa, você já está vivendo no jogo da forca. Bem simples. Aqui a gente tem uma frase misteriosa. E você vai falar para mim uma letra que você acha que tem nessa frase. Uma letra? Isso. Letra A. Letra A. Você está conseguindo ver aqui a frase? Sim. Então, produção, a gente tem a letra A. Não entendi. A gente tem a letra A. Está aqui. A. A, mas a gente tem. Então, a gente tem dois. Vamos ver se tem mais. Espera aí. Olha, tem bastante. Ótima escolha, Viviane. Começando bem já. Então, essas são as letras A que a gente tem na frase. Pode falar para mim a próxima letra. Letra J. Letra J. Produção, a gente tem a letra J? Será que tem? Não tem letra J. Mas quem sabe no meu próximo, foi um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Um beijo para você. Muito obrigada, tá? Infelizmente, não foi dessa vez para a Viviane, mas a gente continua aqui na nossa ladrinha de hoje. E o nosso jogo, quem é ela, gente? A gente tirou o óculos da pessoa e a pessoa está com o óculos por baixo. Quem vocês acham que é essa pessoa que está aí por trás? Eu quero ver os comentários de vocês. Vamos ver se vocês estão acertando. A gente vai tirar mais uma figurinha aqui. Para ver se vai facilitar, vamos tirar o nariz. Vamos ver se vai ajudar. Deixa eu ver os comentários aqui. A Karen, Bianca, acha que é a Paola. Vamos ver. A Gêmequésia, acha que é a Paola. Gente, pessoal em peso aqui falando que é a Paola, hein? Será que é? Ó, todo mundo falando da Paola. A Erika acha que é a Dani Vascan. Estela Marinho acha que é a Paola também. Tem um comentário aqui. A Anitta, não sei o que ela quer dizer. Vamos ver aqui. A Caroline Rocha, acha que é a Paola. A Erika diz que tem certeza que é a Paola, hein, gente? A Radassa também acha que é a Paola. Paola, a Carla diz que sou eu. Rosana acha que é a Renata Castanheira. A Raja diz que é a Paola também. Será, gente? A gente vai tirar a boca. Vamos ver se vai facilitar para vocês. Eu acho que eu já tenho uma ideia de quem é, né? Olha só, vocês me conhecem essa pessoa? Vou me botar aqui. Alô? 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 Quem fala? Alô? Quem fala? É a Carla Carla, tudo bem com você? Seja bem-vinda à live Não acredito Nem vou perguntar se você está animada Então, mas fala pra mim Você está me vendo ou está só me ouvindo? Eu estou te vendo Estou te ouvindo Ah, que ótimo Então, aí sim, Carla Fala, Marilhinho, de onde você é? Eu sou de Joinville, Santa Catarina Santa Catarina Que legal, gente E o Joiali Tem seguidoras em Joinville? Fala aí, lógico que tem Fala pra mim Você sabe qual é a frase mágica Pra gente começar? Roda a roleta, Rebeca Isso aí Então vamos rodar a roleta E ver qual game a Carla vai participar com a gente Gente, me ajuda Pode pedir ajuda aí nos comentários Não tem problema E foi o jogo da sacola surpresa Ai, meu Deus Sabe como funciona, Carla? Sim Então a gente tem aqui seis sacolas E você tem que escolher de um a seis Qual sacola você acha que tem o seu prêmio? Pessoal de casa Pode aí ajudar a Carla Dar os palpites Que a união faz a força Então falem pra mim Qual o número que vocês acham que estão Esse é o último game da noite Tá bom? Então tem que sair esse prêmio, hein, gente? Comentem aí qual o número que vocês acham que é E a Carla Ah, gente Pensa aí Me ajuda Pensa com carinho Qual o número que você acha que está Vamos lá, gente Pode ver aí os comentários O pessoal Se eles vão ajudar você E agora? Vou na cinco ou vou na três? Vou na cinco ou vou na três? Cinco ou três, gente Ajuda a Carla aí Qual vocês acham que ela tem que ir? Ai, Jesus Deixa eu pedir ajuda para os universitários Pode pedir, Carla Ai, gente Qual que eu peço? Pai, mãe Qual? É meu sonho que sai jogo Pai, mãe Cinco ou três Qual o coração de vocês? Eu tô nervosa também, gente Cinco ou cinco? Cinco? É Cinco Não, a mãe disseram cinco Vamos no cinco Tá Então a gente vai Ai, meu Deus Agora até eu fiquei nervosa, Carla Eu também tô nervosa, amiga Mas eu vou abrir aqui A sacola cinco Ai, meu Deus Tem que sair esse prêmio hoje, Jesus Vamos ver se tá na sacola cinco Vamos ver Ai, Jesus Tá aqui, tá aqui Minha t-shirt Tá aqui, gente Vamos ver, gente Vamos ver ação Tá Ai, que nervoso Calma, Carla Calma, calma Estamos todos nervosos Mas eu não queria gostar Vamos ver Você foi influenciada pelos comentários, é isso? Pelos meus pais e pelos comentários Ah, então tem que estar por cinco, né, gente? Foi os comentários Se os pais falaram, então tem que estar Vamos ver, então Agora a gente vai revelar, tá bom? Infelizmente não estava no assunto com Carla Que pena Ai, que triste Ai, que pena Mas fica com uma próxima, Carla Terão outras oportunidades Tá bom Obrigada, beijo Foi um prazer ter você aqui comigo Obrigada, beijo Gente, mais um game Não Não saiu o treino, gente Infelizmente Fiquei triste agora, hein? Mas olha Semana que vem Na quinta-feira A partir das sete e meia Estaremos aqui novamente Participando da live Participando Fazendo a live game aqui pra vocês Então se preparem Não esqueçam de deixar O banner da live game No seu feed postado Certinho Pra você poder participar E também de deixar O seu número Nos stories da Joialha Quinta-feira que vem Mesmo se você já deixou hoje Na quinta-feira que vem Você deixa de novo Tá bom? Vou me despedir aqui de vocês A gente não revelou Quem é ela, produção A gente vai revelar Quem é ela Isso aqui é tudo ao vivo A gente fala na hora Porque, né? Tem que mostrar agora Porque eu quero ver também Aqui Vai ser um prazer Quem é ela O quem é ela de hoje Então a gente vai tirar o cabelo Tá? Pode tirar a posição Tira tudo Revelos Quem é a pessoa por trás Gente Eu mesma Eu não sabia, tá bom? Falei que eu sou péssima Essas coisas Mas sou eu Parabéns pra vocês Que acertaram Desde o começo Eu sei que a pássara da voz Não já até falou Eu acertei desde o começo Acertou mesmo Muito bem Eu não tenho a mínima noção Para comprar essas coisas Quinta-feira que vem Estaremos aqui de novo Tá bom? Já expliquei pra vocês Como faz pra participar Postando o plano e o perfil E deixando o número Nos stories da Joreal Tá bom, gente? Um beijo grande pra vocês E até a próxima feira também Tchau Tchau Tchau